E aí galera, aí galera, o cara vai ter o primeiro sucesso de peso, vai passar mais louco na MTV em todo o campo. Vai ser de peso, de vez em quando eu tô orrada. Um, dois, três, quatro. E aí galera, o cara vai ter o primeiro sucesso de peso, vai ter o primeiro sucesso de peso, vai ter o primeiro sucesso de peso. E aí galera, o cara vai ter o primeiro sucesso de peso, vai ter o primeiro sucesso de peso. E aí? 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 Legenda por Sônia Ruberti